Olá, voltando aqui com o nosso curso de Adobe Illustrator CC, agora vamos ver a parte de gráficos. Olha só, nós temos a ferramenta gráficos aqui, e é muito simples, tá? O funcionamento dele. Se você deixar pressionado aqui, aparecem os modelos que nós temos de gráficos. Nós temos o gráfico de colunas, temos o gráfico de colunas empilhadas ou agrupadas, nós temos o gráfico de barras, barras empilhadas, nós temos o gráfico de linha, o gráfico de área, o gráfico de dispersão, o gráfico de pizza e o gráfico de radar, que são os principais, até os principais modelos de gráficos lá do Excel, tá? Nós temos essa setinha aqui, que você já sabe como funciona, né? Que é para você deixar, digamos, pertinho aqui, ao invés de ficar agrupado aqui, ele fica suspenso, na forma aqui de tipo de um pop-up, né? Vou fechar aqui, ou você pode voltar e deixar no modo coluna, tá? Então, olha só o funcionamento, como é que funciona. Você escolhe o modelo de gráfico que você deseja, eu quero o gráfico de colunas, tá? Ou você clica e desenha a área do gráfico que você deseja, pum, ele já vai ficar desse tamanho aqui, tá? Deixou voltar. Ou você simplesmente pega aqui, ó, e você clica e solta. Você clicando e soltando, ele pede para você a largura e a altura que vai ter esse gráfico, tá? Ah, não, eu quero que ela tenha, por exemplo, sei lá, 30 de largura por 20 de altura, ok? Ok. Aí está, então, ele trouxe o gráfico com essas medidas. Aí ele trouxe aqui em cima, olha, uma tabelinha, tá? Que é tipo uma planilha lá do Excel, ok? Até porque estou com o Excel aberto aqui, ó, para a gente comparar, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui, né, as células, as colunas e as linhas. E aqui também nós temos as células, colunas e linhas, ok? Então, aqui ele está pronto. Você pode inserir os dados que você deseja aqui para a construção do seu gráfico. Ou você pode trazer de outro programa, tá? O que acontece hoje? Eu vejo muita gente fazendo o seguinte, eles vêm aqui, né, eles constroem um gráfico aqui no Excel, daí aqui você dá um print, né, eles copiam a tela usando a tecla print screen e colam aqui dentro do Illustrator para apresentação, para fazer uma ilustração, ok? Não tem nada de errado nisso, só que não vai ser um vetor, né, então ele vai ter aquela qualidade padrão em pixels. Né, que você, dependendo do tamanho que você quiser reproduzir esse gráfico, ele vai deformar, você sabe disso. Então, para isso não, nós temos aqui, ó, olha só, vamos pegar aqui, ó, digamos que eu queira inserir um gráfico com esses dados aqui, tá? Eu vou pegar até o Guilherme só para não ficar muito longo. Eu vou copiar, Ctrl C, e eu vou colar aqui dentro, tá? Como eu falei, você pode inserir os dados se você quiser aqui. Então, eu clico na primeira célula que está aqui, ó, eu vou colar. Ctrl V, colou. Agora basta que eu aceite aqui, ó, ferramenta aplicar. Prontinho, ele aplicou. Pode ver que ele até ficou meio grande o gráfico que eu inseri, o tamanho do gráfico, né? É, olha... Pode ver que ele está até meio grandinho. Mas tranquilo, tá bom o tamanho aqui, ó, para a gente poder visualizar bem. Então, aqui estão os dados que eu copiei, tá? E aqui ele já montou, então, o nosso gráfico, olha. Então, o nosso gráfico, nós temos aqui a nossa legenda, primeiro bimestre até o quarto bimestre. Ele colocou já uma corzinha, uma cor para cada item da legenda. E ele dispôs aqui, né, os valores de 0 a 10, porque as médias vão de 0 a 10. Aqui ele intercalou de 2 em 2. E aqui embaixo, então, ele agrupou por aluno. Então, o Augusto, né? O Augusto, no primeiro bimestre, tirou aqui perto de 4. No segundo, tirou entre 2 e 4. No terceiro, acima de 8. Entre 8 e 10. E no quarto, então, pelo que dá para se notar, basicamente 8. E assim por diante, tá? Nós temos aqui um recurso alternar linhas colunas, que é transpor linhas colunas, que é igual o Excel também tem esse recurso. Então, se eu pressionar aqui, mandar aceitar, então veja que ele inverteu. Agora, ele trouxe os alunos para cá, na legenda, e colocou aqui embaixo, em forma de colunas, aqui, ó, os bimestres, né? Então, no primeiro bimestre, nós temos o Augusto, o Ciclano, o Antônio e o Guilherme. E assim por diante também, até o quarto bimestre. Então, a gente pode ver aqui as notas aqui atrás, ok? Ah, mas e se eu não gostei do tipo do gráfico, Cid? Bom, se você não gostou do tipo de gráfico, é muito simples, tá? Nós, pode clicar fora aqui, ou se estiver clicado fora, basta que você selecione novamente o gráfico com essa ferramenta seleção, V, e dá dois cliques consecutivos aqui, ó. Aqui no tipo, aqui na ferramenta gráfica, um, dois. Aí ele abriu aqui, esse recurso. Aqui nós temos algumas opções, né? Eu posso, por exemplo, colocar uma sombra, adicionar uma sombra em cada coluna, se eu der um OK. Ó, fica uma sombrinha lá atrás, né? Eu já acho meio estranho. Essa sombra fica mais interessante depois, quando a gente trocar as cores das colunas. Até fica interessante, tá? Mas nesse modo aqui, não. Então, dois cliques de novo. Eu vou tirar aqui. OK. Tirou a sombra. Dois cliques. Aí. Aí aqui em cima nós temos, então, o estilo de gráfico aqui. Nós temos os tipos. Então, por exemplo, eu tenho o gráfico de colunas, eu vou colocar o gráfico de barras. Gráfico de barras. OK. Então, veja que ele inverteu agora. Agora está em barras, né? Então, agora ficou o rótulo de valores em colunas e os bimestres em linhas. Nós alternamos. Dois cliques consecutivos. Vou trocar. Eu quero o gráfico de linha. Acho legal esse gráfico de linha aqui, né? Que mostra na televisão, para dados e tal. Aqui, ó. Ficou o Augusto. Então, aqui, ó. Primeiro bimestre. Vai, vai, vai. Pá, segundo bimestre lá em cima. Terceiro bimestre, quarto bimestre. Aí depois eu pego o ciclano. É na ordem de baixo para cima que ele está me mostrando aqui. OK. Dois cliques consecutivos. Olha só. Esse de pizza aqui é muito legal. OK. Olha só. Mudou. Só que para esse tipo de gráfico, como nós temos aqui quatro colunas, né? Quatro colunas. Ele... O que ele fez? Ele dispôs. Então, ele criou quatro gráficos para mim aqui. Ah, mas e se alternar aqui? Aceitar. Vejam que ele continua. Eu tenho quatro colunas. Então, ele colocou quatro gráficos. É meio estranho esse método. Mas, assim, ó. Outro método interessante aqui para você já... A gente já vai entender esse modelo aqui de pizza. É. Ao invés de, digamos, de você copiar... Copiar, copiar e colar ou digitar, como eu falei. Tá? Deixa eu apagar isso. Apagar não. É. Pode ser apagar. O que a gente pode fazer aqui, ó. É inserir, importar dados de um outro lugar. Muitos programas... Muitos programas feitos, né? Para as empresas, eles geram planilhas. Só que essas planilhas geram em TXT. Então, você pode importar esses dados de fora. Então, aqui nós temos o recurso Importar Dados. Tá? Esse arquivo tem que ser TXT. Então, eu já deixei preparado para você aqui. É um arquivo TXT para você entender. Aqui, ó. Dados. Soja. Open. Então, olha só. Isso aqui é... Digamos que um programa tenha gerado esses dados aqui. Ou você pode exportar do Excel também. Mas eu acho mais farto você copiar e colar do Excel aqui. Tá? Mas, assim, ó. Você, então, importou de um outro programa esses dados. Aqui, enfim, tem programas que geram dados dessa forma em TXT. Dados em colunas. E eu quero montar um gráfico com esses dados. Aqui está. Mandei aplicar. Tá meio confuso. Vou trocar aqui. Aplico de novo. Pronto. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho apenas um rótulo de linha com várias colunas ou ao contrário. Então, ele montou um gráfico só. Ok? Então, olha só. Gráfico de pizza. Então, nós temos um gráfico de pizza. Aqui, nós temos aqui, então, o nosso gráfico em si. Tá meio grandinho esse gráfico aqui, né, cara? Nós temos aqui a ferramenta escala. Escala. Aqui, ó. Ferramenta escala. Tá? Aí, com a tecla SHIFT pressionado, né? Ó. Então, eu vou reduzir o tamanho para um tamanho que fica interessante. Digamos assim. Pronto. Ó. Na verdade, ele tem bastante legenda por isso. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu posso reduzir e deixar o tamanho que eu quiser. Né? Aqui está. Então, beleza. Então, agora eu tenho um gráfico de pizza. Aí, é o seguinte. Ah, mas e se eu quiser ficar mais legalzinho? O que eu posso fazer com isso aqui? Cara, se você quiser, tu pode pegar aqui, ó. Vamos dar dois cliques seguidos para entrar no modo de isolamento. Tá? Agora, eu posso pegar aqui a ferramenta de seleção direta, ó. E eu posso selecionar só aquela fatia. E, digamos, ó. Colocar para fora assim, ó. Para ficar legalzinho, sabe? Ó. 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 E ainda, se você quiser, tu pode trocar a cor. Não. Eu quero isso aqui verde. Eu quero isso aqui, por exemplo, em azul. Eu quero isso aqui, por exemplo, em rosa. Eu quero isso aqui, por exemplo, em vermelho. Né, cara? Pode ir trocando aí na forma que você quiser. Ó. Amarelão. Ok? Aí, é o seguinte, ó. Quando eu sair do modo aqui. Aí está. Ó. Fica meio confuso, né? Deixa eu começar de novo aqui, ó. Vou pegar um gráfico. Deixa eu apagar. Tecla delete. Eu vou montar um gráfico aqui. Um gráfico de linha de novo. Aliás, de coluna. Eu vou desenhar o tamanho que eu quero. Desenhei. Aqui está, então. Eu vou, então, novamente importar. Deixa eu apagar essa informação aqui. E eu vou importar de novo o lado desktop da minha área de trabalho. Então, dados soja. Aí está. Aceito. Prontinho. Maio. Maio veio 100. Ah, está 1,10. Na verdade, é 1.100 aqui, tá? É que aqui as casas... É que ele não aceita o milhar, ok? Ele não aceita o ponto para milhar. Então, vou ter que colocar 1.100. Opa. 1.100. Prontinho. Ajustou. Fechou. Fechou o pastel. Se por acaso você fechar isso aqui, ó. Fechei. Bah, e agora eu quero alternar entre linhas e colunas. Como é que eu faço? Aonde está? Tranquilo. Basta que com o gráfico selecionado aqui, botão direito. Nós temos aqui, ó. Dados. Né? Dados. Aqui está em inglês, está data. Aí ele voltou a aparecer aqui, então. A nossa planilha. Onde você pode alternar, importar, alternar, né? Transpor linhas e colunas. Nós temos ainda essa ferramenta aqui, ó. Que é a largura, né? Por exemplo, número de casos decimais, dígitos por casos decimais. Aqui está 2. Posso colocar 0, por exemplo, ó. Ok. Está vendo como ficou aqui? Ou ainda você pode aumentar ou diminuir a largura da coluna. Se você tem informação muito longa, muito estreita, você consegue alterar também aqui, ó. Ok. Certinho? Perfeito. Então, deixa eu fechar aqui. Então, vamos salvar os dados. Então, para continuar alterando as cores, tá? Então, como eu falei, pega a ferramenta de seleção direta, a ferramenta de seleção, dois cliques, ele entrou no modo de isolamento. Agora, pega a ferramenta de seleção direta, você seleciona, ó. E consegue trocar as cores. No caso do gráfico de colunas, o mais legal é você colocar um efeito interessante aqui. Nós temos aqui na galeria de efeitos, nós temos os gradientes, né? Se você procurar, aí, nós temos alguns bem interessantes. Brilhos, ó. Então, por exemplo, ó. Ele consegue dar um efeito, tá vendo, ó. Tipo cilíndrico, né? Para o seu gráfico. Ou se você quiser, até já tem alguns prontos aqui. Vamos ver aqui, ó. Gradiente. Vamos ver. Aqui, ó. Combinação de cores. Olha só. Fica bem malucão. Né? Mas ainda não é isso. Aqui, ó. Esse aqui é interessante, ó. Siena. Siena Gold. Tá vendo? Então, ele dá um efeito cilíndrico, né? Então, acaba ficando um efeito bem legal, bem interessante. Ok? Então, assim, você pode aplicar ele um por um. Ou, como eu falei, você pode colocar qualquer um deles, qualquer um deles com cores diferentes também. Ó. Pode deixar uma bagunça total aí. Ok? Eu acho mais legalzinho você aplicar um padrão, né? Aplicar o mesmo efeito cilíndrico. Mas, se você quiser, se você não quer assim, pode até aplicar aqui um padrão daqueles, os patterns. Nós tivemos uma aula também só sobre isso aqui, né? Onde nós aprendemos a criar também, etc. Mas vamos colocar uma cor sólida. Não. Aqui eu quero um rosa. Aqui eu quero um vermelho. Aqui eu quero um verde. Isso é para você saber que você pode personalizar, então, o seu gráfico da forma que você desejar e quiser. Fecha, tá? Certinho. Aqui, botão direito, eu posso sair do modo de isolamento, né? Ou, simplesmente, eu venho aqui na setinha, ó. Aí está. Ok? Então, você sabe que é dessa forma que a gente consegue trabalhar, então, com os gráficos aqui dentro do Adobe Illustrator. É fácil. Ele é simples, mas ele é fácil e legal que ele é vetor, né? Então, por ser vetor, não perde qualidade. Você pode colocar aí o tamanho que você quiser. Ok? Então, esses são os gráficos aqui dentro do... Deixa eu dar dois cliques só rapidinho aqui para você ver esse modo aqui. Esses outros modos são meio confusos, tá? Também não gostava muito deles lá no Excel. Ah, tem que dar dois cliques aqui. Gráfico de linha. Ok. Ó. Esse até ficou interessante, né? Só temos uma categoria e número de sacas e ela oscilou. De janeiro os valores. Aí, ficou legal para a linha. Ficou bem interessante mesmo, né? Então, é isso aí. A construção de gráficos aqui dentro do Adobe Illustrator. Espero que você tenha gostado. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí, pessoal. E aí, gente.